Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vim mostrar para vocês esse lindão tapete aqui e como tá, gente, a produção daquela minha encomenda que eu tenho bem grande, que é que tem tapete Missy, que tem jogo de banheiro, que tem mais aquele modelinho azulzinho, lindo, maravilhoso, perfeito. Aí eu quero mostrar para vocês como anda, o que eu tô fazendo agora, nesse exato momento. Tô gravando vídeo, gente, brincadeira, mas a parte eu tô gravando vídeo agora. Mas assim, vou mostrar tudo para vocês. Primeiro eu vou começar falando do jogo de banheiro Missy que eu comecei já, olha gente. Essa aqui é a tampa do vaso, aqui é retangular e aqui é oval, gente. Eu peguei da aula do canal da Amanda Vieira, tá bom, gente? A única diferença do canal da Amanda Vieira, do que eu faço, é porque aqui eu coloco três pontos altos e uma correntinha de separação. E lá a Amanda coloca com dois pontos altos e duas correntinhas de separação, eu acho que é assim. Mas é tudo igual o dela, tá bom? Aqui retangular e aqui oval. Aí eu já coloquei as três carreiras, gente. Eu usei esse cru aqui. Gente, se eu contar para vocês que eu peguei um cru desse, de 600 gramas, deu para me fazer cinco passadeiras Missy e mais essas carreiras aqui, eu achei ele muito, muito econômico, gente. O tapete Missy é econômico demais. Eu vou deixar para vocês a videoaula do tapete Missy aqui, tá bom, gente? Para vocês irem lá fazer, para vocês verem como ele é econômico. E olha, lembrando que esse daqui, ó, era 600 gramas, tá bom? Da Apolo. Olha, gente, esse amarelo aqui é o amarelo hibisco, tá bom? Da Círculo também, é da Barroco e esse verde aqui é lindo. Eu ainda tenho a sobra de verde aqui, gente, eu tô guardando minhas coisinhas nesse saco, olha, minha tesoura, agulha e o meu fone de ouvido, que eu não posso ficar sem para me assistir minhas séries, assistir vídeos aqui no YouTube. Aí, gente, agora eu vou mostrar para vocês essas outras flores, que é do jogo de banheiro no azul, gente. Eu também vou começar a fazer ele, olha. Aí, gente, depois que eu terminar de fazer esses dois jogos de banheiro aqui, já foi a minha encomenda, tá bom? Não sei se vocês lembram, eu falei no vídeo de segunda-feira que eu ia terminar de fazer as passadeiras e eu já terminei. Eu vou fazer os arremates dela para me mostrar para vocês um vídeo separado, bem certinho, falando o quanto eu gastei de material delas, tá bom? Mas agora eu queria mostrar mesmo que eu já comecei a fazer o jogo de banheiro Missy, aí depois eu vou fazer esse outro jogo de banheiro aqui, e depois eu vou fazer uma outra encomenda, que esse daí vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom? Mas agora eu quero mostrar para vocês esse tapetão aqui, gente. É um tapete bem grandão, é o tapete Harmonia, para quem não conhece, assim, por vídeo, né? Deve falar por foto. Por vídeo, olha, é o tapete Harmonia. Ele, no tapete Harmonia, esse ele não tem, no original, ele não tem esse bico aqui, né? Aí, na foto que a cliente me mandou, tinha esse bico aqui. Esse aqui, gente, para quem não sabe, é o Brico Rendado. Todo mundo que faz crochê conhece ele, muito lindo. Quem quiser fazer esse bico aqui, é só pesquisar no YouTube, bico rendado, gente. Dá para colocar ele em todos os tapetes. Lembrando que é uma outra coisa que eu aprendi lá no canal da Amanda, que tem que ter, tem que fechar sempre com três pontos, três argolinhas, tá bom, gente? Para fazer, tem que fazer, deixa eu voltar o assassino aqui, tem que ter três argolinhas para fazer o bico, tá bom, gente? Olha, um exemplo aqui, ó. Uma, duas, três. Estão vendo, ó? Uma, duas, três, olha. Aí, aqui começa mais outra, ó. Um, dois, três. Eu acho que vocês entenderam. Mas, qualquer coisa, vocês pesquisam. Bico Rendado, que vai dar super certo, tá bom, gente? Olha só. E, gente, deixa eu falar uma coisa sobre esse tapete. Eu fiz ele no barbante número oito, tá bom? Porque eu fiz no barbante número oito, porque eu tenho uma encomenda de uns tapetes, que a cliente me pediu especificamente no barbante número oito. Aí, o que eu queria ter, assim, uma peça piloto, para me ver como era que ia ficar, porque além dela pedindo o barbante número oito, ela também pediu em medidas especiais. Então, eu fiz esse tapete com sobra de fio, olha. É tudo sobra de fio aqui, essas linhas eu usei para me fazer um tapete grande, hexágono, e me sobrou essas cores aqui, e eu decidi colocar nesse tapete, tá bom? Esse aqui, gente, é o... Ah, verde água, eu tô enxergando a cor, eu não tô falando, gente. Esse aqui é o verde água, da BB, né? Porque eu comprei esse daqui na BB, pela Shopping, tá bom, gente? Vou colocar link aqui do barbante da BB, porque é um dos barbantes que eu gosto de usar também. Esse aqui, gente, é um barbante número oito também, eu não sei que marca é essa aqui, não tá aqui, mas eu não me lembro mais. Esse aqui eu conheço que é da BB por causa do cone, gente. Esse aqui era um quilo que eu comprei. Esse aqui, ó, pode ser ou Apolo, ou pode ser Fial, tá bom? Que são as marcas que eu mais uso. Esse aqui, ó, é Supremo, ó, tá bem aqui ainda. É da Supremo, é um lilás bem bonito. Gente, esse tapete aqui, o meu objetivo era deixar ele com 80cm de comprimento por 60cm de largura. Eu tenho a fita aqui, eu vou tirar a medida pra vocês, e eu esqueci de pesar, gente. Eu vou fazer as duas coisas e já volto aqui. Gente, só o tapete tá com 582 gramas, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui pra gente tirar a medida junto. Olha, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês o tapete, ó. Ele tá com 60cm de largura certinho, ó. Olha, eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dessas, sete aqui, ó, com seis pontos altos, uma correntinha de separação, tá bom? Essa base aqui. Eu vou deixar uma videoaula pra vocês no barbante número oito. Aí, se você quiser que o seu tapete fique com essa largura, vocês colocam sete aqui, ó. Tenta colocar os pontos pra bater, pra dar certinho sete bem aqui, tá bom? Porque, olha, aí aqui, gente, tem, ó, uma carreira de lilás, uma de rosa. Aí, vem mais uma de verde, uma de lilás, uma de rosa. No total, tem cinco carreiras aqui. E depois, vem o bico, tá bom? O bico rendado. E uma coisa que eu não consegui deixar foi ele na largura que eu queria, que eu queria com 80cm. Mas, como esse aqui é uma peça piloto, Então, quando eu for fazer o original, que é a da encomenda, eu vou deixar com 80cm, tá bom, gente? Eu só preciso crescer aqui essa base, tá bom? Eu não quis desmanchar por causa que, como era uma peça piloto, eu não quis desmanchar. Mas, assim, gente, lindo. E lembrando, gente, que essa daqui foi a primeira vez que eu fiz, assim, uma peça piloto. Porque eu não costumo fazer peça piloto. Eu, geralmente, pego a encomenda. Quando eu pego a encomenda de uma peça que eu nunca fiz, eu já fiz muito tapete de harmonia, né? Mas, quando eu pego a encomenda de uma peça que eu nunca fiz, eu vou lá e faço direto. Mas, dessa vez, eu decidi fazer essa peça piloto pra me testar mesmo. E pra me ver se eu conseguia realmente fazer no barbante número 8. Mas, eu já tinha pego a encomenda, não tinha muito o que dizer assim não, né? Porque eu já tinha falado que sim. Então, eu queria testar, queria ver como era que tava, se eu ia gostar realmente de fazer. Eu queria também ver se eu conseguia fazer na medida que a cliente me pediu. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de deixar um comentário aqui pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrita. Beijinho pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.